Se você tiver, entra aí que daqui a pouquinho, olha, é Ademir Santos Oficial e curta lá que já já eu mando um abraço. Olha, o temporal causou estragos em Carmo do Rio Claro e você vai ver, cancelou as festividades em comemoração ao aniversário da cidade. Oh meu Deus do céu, que pena, o show que iria acontecer nesta quinta-feira foi remarcado para domingo. Nossa mãe, tô tudo preparado, preparado lá pro aniversário da cidade. Dá uma olhada aqui no camarote, olha, arrebentou tudo, água pra todo lado, realmente o temporal muito forte. O Cláudio Flores, vamos pra Carmo do Rio Claro, põe no ar. A imagem feita logo após a chuva mostra o tempo ainda fechado, muita água acumulada e a estrutura montada no parque de exposições toda danificada. O temporal veio acompanhado com ventos fortes e causou estragos. Uma cena de destruição foi compartilhada nas redes sociais. Veja barracas reviradas, os palcos danificados, tendas e estruturas destruídas. A chuva assustou os moradores e os organizadores da festa que acontece em comemoração aos 146 anos de Carmo do Rio Claro. O temporal também derrubou árvores pela cidade. Segundo a prefeitura, não houve feridos. Mas o show da cantora Lauana Prado, que aconteceria nessa quinta-feira, foi adiado para o domingo. Em decorrência das fortes chuvas e para garantir a segurança dos animais, a segurança dos competidores, a segurança de quem está trabalhando na festa e a segurança de você público, que vai estar presente no Carmo Rodoifeste, o dia de hoje foi adiado para domingo. O show da Lauana Prado, que seria hoje, dia 2 de novembro, vai ser dia 5 de novembro, domingo. Uma força-tarefa foi montada para fazer os reparos no Parque de Exposições e pela cidade. A prefeitura informou que trabalha para receber o público nesta sexta-feira com o show de Bruno e Barreto. Bruno e Barreto, a partir da sexta-feira, Léo e Rafael no sábado, como disse Lauana Prado no domingo. A gente se vê de volta amanhã. Muito bem.